Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e apresentar o dia de hoje essa campanha Milagres de Jesus. Meu irmão, se você ainda não se inscreveu no canal meu, se inscreva, compartilha aí essa palavra de Deus, essa campanha. Neste canal tem várias outras campanhas. Tenho certeza que essas campanhas vão fortalecer a tua fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento a ti esta noite esta campanha. Que o Senhor venha falar conosco com esta palavra, com este milagre. Pai, que esta mensagem seja completada com o teu Espírito Santo. Pai querido, é que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor hoje é a cura da sogra de Pedro. Ela é descrita em três evangélicos. Mateus de 8, Mateus 8, 14, 17. E Marcos 29, 34. E Lucas 4, 38, 41. Cada um dos evangélicos vem com a... Ah, mas é o mesmo milagre, sim. Mas cada um numa direção um pouco diferente, com mais rica de detalhes para um determinado ouvinte, determinado público. Então Mateus, vamos falar primeiro em Mateus 8, 14, 17. Diz assim. E Jesus, entrando à casa de Pedro, viu a sogra deste, acamada com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou. E levantou-se e o serviu. Ela estava com febre. Ele entrou ali e o serviu. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos, mas muitos demoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos. O foco dessa mensagem é isso aqui agora. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz. Ele tomou sob si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus vai relatar aqui a cura e vai relatar a profecia que estava se cumprindo. Agora em Marcos 1, 29, ela vai dizer para nós assim. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago. Aqui vai dar mais riqueza, dizendo quem estava acompanhando Jesus. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe fararam dela. Ou seja, aqui vai dizer a riqueza que eles foram e contaram para Jesus que ela estava com febre. Então chegando-se ele a ela, tomou pela mão. Detalhe, riqueza. Pegou ela pela mão. Levantou imediatamente a fé e deixou. E ela servia a eles. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol. Trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou-se muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque o conhecia. Agora nós vamos para Lucas 4, 38 a 41, que vai dizer um pouco de detalhes também. Da seguinte forma. Ora, levantando Jesus da sinagoga, entrou à casa de Simão. A sogra de Simão estava tomada por uma grande febre e rogaram por ela. Aqui vai dizer que ela estava com uma febre alta e que eles rogaram, ou seja, oravam, buscavam Jesus ali por ela, pela vida dela. Inclinando, vai dizer que o Senhor Jesus inclina-se para ela. Repreendendo, ele vai dizer que ele repreendeu. Ele fez uma oração ali determinando, repreende. Sai dela agora essa febre. Ele repreendeu. Ele repreendeu a febre e esta o deixou. E ela, levantando, servia. Todos os três evangelhos vai dizer que após a febre se curar, ela servia o Senhor e os seus discípulos. E ao pôr do sol, todos os enfermos e várias doenças lhe traziam. E pondo as mãos sobre cada um deles, o curava. E também de muitos saíram demônios, chamando e dizendo. Aqui vai dizer que os demônios saíram e diziam. Tu és Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, e não os deixava falar, pois sabia que ele era Cristo. Então aqui vai dizer a riqueza. Vai dizer que nessa campanha nossa nós estamos falando de 37 milagres. Mas aqui está dizendo os milagres de Jesus relatados na Bíblia. São 37, 35. Mas havia lugares que eram tantos milagres que eles não relataram. Então aqui está dizendo que muitos foram libertos. Muitos ali foram atrás de Jesus para ser libertos da vida. Que este milagre, que esta libertação venha chegar ao teu lar, a tua casa, a tua esposa, o teu esposo. Que essa libertação, que essa cura da doença, que essa cura da enfermidade. Nós vamos determinar assim como o Senhor determinou. E se você crer, o seu milagre vai acontecer na sua vida. E você vai deixar o testemunho não para mim, para o Senhor, para a honra e glória dele. Pai querido e eterno Deus, assim sobre a tua palavra. O Senhor determinou quando chegou ali na sogra de Pedro, que aquela febre fosse embora. Então, ó Deus, sobre a tua palavra, toda maldição, toda doença, toda enfermidade que este homem, esta mulher, carrega. Eu determino agora, sobre a tua palavra, que este irmão, essa irmã, seja curado. E que essa febre, essa doença, seja lançado para fora deste homem agora. Pai, eu determino pela honra e glória do teu poder. Pai, entra com providência. Entra com milagre nessa vida deste homem. Neste momento, ó Deus, é o que eu lhe peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que está de ruim, tudo que não pertence a ti, que sai da vida deste homem e desta mulher. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você crê, você recebeu um milagre. Amém e graças a Deus.